Aqui ó, uma panda no spa, respeita Tem coisa verde na minha cara Como assim? Olha como eu sou forte Olha eu fazer exercício gente Oi, 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 sejam bem-vindos para mais vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Hilton Hotel, no Roblox E tem vários inscritos aqui comigo Então pessoal, bora lá ver esse hotel que a gente veio aqui passar Umas férias nesse hotel, ó, muito grande Eu estou ansiosa para ver como é que vai ser Pena que não tem ninguém atendendo Mas acho que dá de comprar aqui, ó, por essa maquininha E se vocês estiverem ouvindo o meu cachorro ouvindo de fundo, ignorem, tá bom? Eu vou comprar uma suíte, né, que eu tenho Game Pass E eu vou comprar o quarto 500, a suíte 500, gente Ó, comprei aqui, eu já estou com o meu card, ó O card da suíte 15 15 não, 500 Então pessoal, vamos dar uma olhada lá nesse elevador Nesse elevador, opa Nesse quarto antes de a gente explorar o hotel Em que, acho que será que fica no 5? Eu não sei O número 500 provavelmente fica no... Meu Deus do céu Aqui, ó, o meu quarto, gente Vamos entrar Será que os inscritos vão conseguir entrar? Deixa eu tentar abrir Vem, Vicky Vem, deixa eu abrir Passa, 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 passa Aí, vem, vem, aí Vem, 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 inscrita, vem, pode entrar Aí, ela entrou, gente Vamos ver o que tem aqui no nosso quarto Eu ouviu alguém tomando banho Aqui, ó, gente Não, eu preciso fazer aqueles tours de blogueirinha Meninas, chegamos aqui no hotel E aqui temos um chazinho Tem os milkshakes também que já deixaram pra gente Eu vou pegar um café, né Porque a minha viagem foi muito longa Tá bom, gente, sem brincadeira Ó, aqui a gente pode pegar o nosso cafezinho Tem um notebook pra gente jogar também Nossa, que legal Aqui provavelmente é o banheiro Nossa, gente Olha esse banheiro Que lindo É muito lindo Deixa eu tomar um banho aqui gelado Porque não é esse calorão, né Inscritos, tá me falando tomando banho Como assim? Deixa eu desligar aqui pra não desperdiçar água E o que mais que tem? Tem uma mesinha pra gente olhar Tem uns negócinhos aqui Tem um vaso Dá de usar o sabonete Gente, que legal Dá de lavar as mãos Gostei Bom, vamos ver o que tem mais aqui no nosso quarto Tem uma TV aqui passando um canal Que eu não sei o que é E tem uma cama Ó, dá de a gente Ai, que fofinha eu dormindo, gente Muito fofa Ai, socorro, não consigo sair da cama Olha, aí tem uma mesa Esse hotel é muito chique, gente Recomendo E aqui a gente pode ver tudo o que tem no hotel Que no caso é uma piscina Ó, tem uma pessoa ali em cima Tem um homem, uma menina E tem mais duas pessoas Gente, estão fazendo a festa ali Gente, então vamos conferir o que tem lá embaixo Porque acho que meus inscritos estão me esperando Vem, Vicky, pra você não ficar preso aqui no meu quarto Aqui, vem Ai, meu Deus Vem, Vicky Ai, esses cartões aqui que não funcionam Aê, conseguimos Ah, eu tenho uma boia aqui também Pra gente testar Pra ver se essa boia vai funcionar Meu Deus, tá todo mundo aqui ainda Deixa eu tentar clicar no uno Um, 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 gente Um Ai, meu Deus Que loucura nesse elevador, gente Tá, deixa eu tentar Ai, tem alguém na minha frente Que eu não consigo clicar Ai, deixa eu ver Gente, será que a gente vai Aqui, ó Aqui, aqui Aqui, um Consegui Consegui sair do elevador, gente Ufa Meu Deus, que loucura Vamos ver o que tem aqui Tem uns lugares aqui pra sentar, né Vamos comer barro Tomar alguma coisa, gente Mas não tem ninguém pra atender Ah, que pena Tinha churros Eu queria churros, gente Ah, eu quero um churros Não dá de pegar Ah, fiquei triste, gente Eu queria um churros Mas tá bom Não consigo pegar nem um salgadinho Não Pera, eu acho que eu consigo sim, ó Se eu vim aqui A escrita conseguiu Então eu quero também Pera Ó, gente Eu acho que tem um jeito de fraudar esse salgadinho Aqui Peguei Peguei um Doritos ainda Ai, gente Consegui pegar um Doritos Ai, que salgadinho bom, gente Eu amo Doritos Juro E vamos pegar uma coca Uma coca escola Tem que pegar o copo Pegar o copo Ah Eu servir alguma outra coisa Que eu não sei o que é Mas vou tomar também Vamos ver o que tem mais aqui Tem as mesinhas, ó Pra gente sentar Tomar aqui O nosso negócio Que eu não sei o que é isso Que eu peguei Não faço ideia Mínima ideia Sauna Tem um spa Nossa Dia no spa, gente Aqui, ó Ó, uma panda No spa Respeita Tem coisa verde Na minha cara Como assim? Passaram Umas melega Na minha cara Ó, aqui pra gente cuidar Dos nossos pés Ó, tem bolinhas Bolinhas Bem chique Bem chique Aqui, né, gente E tem a sauna Que é Isso aqui Que a gente pode ficar aqui Pegando fogo Mas eu acho É meio sem graça aqui Vamos ver o que tem mais Que legal, gente Ela tá vestida de Julia Mas nega Verso azul Que linda Adorei Adorei Porque eu amo azul, gente Eu amo azul Outras atividades Vamos ver o que tem aqui Cassino Eu comprei o cassino, gente De curiosidade Porque eu não sabia O que tinha aqui O que é isso? É um joguinho? Será? Como é que brinca? Ah, tá É pra gente ver Se a gente consegue Fazer os três iguais E eu não vou conseguir Porque eu sou azarada Bem diferente ainda, ó Laranja 77 Ganhei o que? Nada Peraí, gente Já volto com vocês O que é isso? Too easy O que faz com isso? Ah, gente Não sei Não sei Achei meio sem graça Essa parte Achei muito caro Pra pouca coisa Ah, gente Eu consigo sair Aí Tem uma lojinha De roupas Oxi Ah, mas tenho que comprar Com robux Não quero mais Não quero mais Fitness room Vamos para fitness room, gente Fazer academia aqui Acho que tá meio errado Essa academia Minhas pernas Saem pra fora Ó, deixa eu ver Esse negócio aqui De levantar peso Ai Eu sou uma panda forte Com meus braços Sai pra fora Tem uns espelhos aqui Pra gente dançar Testeira Deixa eu aumentar Vamos colocar uma velocidade Bem grande, gente Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze A gente A gente tá correndo A quinze Por hora Brincadeira E não sabe Pra todos os inscritos Estão jogando Olha como eu sou forte Olha eu fazendo exercício Gente Deixa eu responder aqui Sim Tô gravando Gente Ó Eu fazendo exercício aqui Tem mais esteiras E tem uma tv também Pra gente assistir Legal Já vimos a academia E aqui O que é? VIP longe O que é longe? Não sei Só sei que eu comprei Isso aqui de curiosidade também Acho que é tipo Um restaurante VIP Não sei Gente Dá de chegar aqui É só subir nas cabeças De todo mundo Dá certo Dá certo Tenho grandes experiências Ah não 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 Ah meu deus Do céu Gente Olha o que que eu tenho aqui Deixa eu sentar com todo mundo aqui fora Meu deus É bolo Cookie E uma torta Nossa que maravilha Gente Queria dividir com vocês Mas é difícil Porque eu sou uma panda comilona Sabe como é que é? Não deixe pandas comilonas por aí Ai gente Gente que bom Que legal Gostei muito desse hotel E agora só falta a gente ver uma coisa né Que é a boia Que eu quero ver se essa boia flutua É não deu muito certo Tá vamos ver aqui na água Eita gente Que dia de uma boia Tá afundando E pessoal Nessa boia que eu termino o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe muito Muito like Fantástico Se inscrevam no canal Manda esse vídeo pra todo mundo Estamos aqui na minha boia É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Um beijo a todos Que jogaram comigo Pessoal Eu tô aqui no final do vídeo Pra pedir pra vocês Se inscreverem no canal E ativar o sininho Que é muito importante Pra vocês receberem Todas as notificações Dos vídeos novos E mandem o canal Pra todos os seus amigos Pra gente crescer Cada vez mais A família De pandinhas E pandinhas Música Música